Eu quero um namorado Quero que me assente da forma que eu sou Nojenta, antipática e antissocial Eu quero um namorado Eu quero um namorado que seja bem selvagem e agressivo na cama Porém, nas horas certas ele me respeite, porque tudo tem limite Eu quero um namorado Eu também não tô exigindo demais, sabe? Pode ser homem, pode ser mulher Eu quero um namorado Que quebre meu pescoço que nem uma galinha Mas, lembrando sempre do respeito, porque a mulher tem que ser respeitada A não ser quando ela pede pra não ser, que é o meu caso Eu quero um namorado Quero um namorado que saiba que eu sou bonita assim quando estou arrumada Mas eu acordo dessa forma aqui, ó Você vai me ver assim todo dia Toda pintada de cruz na tela, esparecendo a Anabelle Eu quero um namorado Não precisa ser sarado, não precisa ser gostoso Pode ser um gordinho, tá? Porque gordinhos fazem legal, gordinhos comem, gordinhos não nos trazem